Diferente de muitos casais, nosso amor não foi nem a primeira e tampouco a segunda vista. Há dez anos atrás eu conheci a você, uma menina com um sorriso encantador, alegre e é claro, muito faladeira. Naquele momento nasceu uma amizade inesperada, que depois tornou um sentimento diferente até chegarmos aqui. Um diante do outro e um dos momentos mais importantes de nossa vida, o momento em que recebemos a bênção de Deus sobre nossa união. Mas voltando para a nossa trajetória, chego à conclusão de que não mudaria exatamente nada. Nem mesmo os momentos difíceis que passamos e que não foram mostrados nos stories do Instagram. Pois foi exatamente tudo isso que nos tornou mais fortes, unidos e nos trouxe até aqui, diante de Deus. Lembro como se fosse hoje nossos longos papos no celular, quando ainda éramos amigos. Você me contando como estava sendo os seus dias em Pedro Canário. E uma das primeiras vezes em que saímos juntos, que ainda éramos amigos, apesar de eu já estar encantado por você. O dia em que eu inventei que gostava de Ogobarry e lhe chamei para me acompanhar. Você lembra disso? A Amália lembra também. Aos poucos fomos nos aproximando cada vez mais e entendendo mais um do outro. Passamos por desafios que enquanto para nós parecia ser tão simples, outras pessoas nos perguntavam. Como que vocês conseguem namorar um longe do outro e lidar com isso de forma tão natural, né Luan? E aí, vamos lá? Hora de ajudar aqui. Filhão, com esse terno agora você está completo. Dá um abraço papai aqui. Felicidade, meu filho. Deus te abençoe. Você, Ivana. E a nossa filha também. Dá um beijinho, manda um beijinho para sua mãe, manda. Eles começaram a namorar há 10 anos atrás. A Luana já começou a se integrar aqui em casa. E desde o início já foi muito fácil conviver com a Luana, porque ela é uma menina muito boa. A Luana já foi muito boa. Quando nos conhecemos, mal conhecíamos a nós mesmos. Crescemos com as nossas diferenças e fortalecemos a nossa união nas semelhanças. Juntos florescemos. Você virou meu mundo de cabeça para baixo. Eu descobri que ele é bem mais divertido assim. Quantas aventuras de deixar nossas mães de cabelo em pé você me levou nesses quase 10 anos, não é mesmo? Bom, eu amo cada detalhe em você. Meu melhor amigo, meu conforto, minha certeza. Como é bom sonhar ao seu lado, mas melhor ainda é viver a nossa realidade. Certa vez me falaram que quem vive o amor humano é porque foi tocado pelo amor divino. E eu posso sentir aqui o quanto isso é verdadeiro. Que possamos honrar todos os dias as promessas realizadas hoje diante do Senhor. E consagrar a nossa família no compromisso de servir aos propósitos dele. Eu te prometo zelar sempre por nós e fazer da nossa casa o lar do amor de Deus. May these words be the first to find your ears The world is brighter than the sun now that you're here Though your eyes will need some time to rejoice To the overwhelming light surrounding us I'll give you everything I have I'll teach you everything I know I promise I promise I'll do better I'll always hold you close But I will learn to let you go I promise I'll do better I will soften every edge I'll hold the world to its best And I'll do better With every heartbeat I have left I will defend you every breath And I'll do better Até que finalmente o que mais desejávamos aconteceu Trazendo também um pouco de frio na barriga De como seria estarmos juntos novamente Pois agora eu também mudaria para São Paulo Confesso que no início foi difícil Mas tivemos uma ajudinha do Tufinho Que acabou se tornando tão querido Que hoje virou um filho com o direito a avós, tios e primos Aos poucos fomos nos adaptando um ao outro E nos tornamos muito parecidos Nossos hábitos, formas de pensar, agir, rotina, preferências culinárias Até o ponto de eu começar a correr com você E você a fazer até crossfit, Luana Sem contar a salada que agora você gosta e come Quem diria, hein, Luana? Luana, até salada agora você come Também despertou a Luana aventureira Se tornou trilheira, fez rapel, mergulhou com tubarões E até mesmo naldou ao lado de jacaré Eu acho que a Malha não sabia disso Vai querer me matar, eu acho, agora Mas mergulhou a Malha do lado de um jacaré Descobriu também que carne não se resumia apenas ao bife de orelha E ao filé mignon bem passado Se tornando uma fã de churrasco e picanha assada no forno O que quero dizer com isso tudo É que não importa o que aconteça em nossas vidas Que estaremos sempre nos adaptando E buscando um equilíbrio Para continuarmos juntos e felizes Pois foi e sempre será assim Que amamos um ao outro Cuidamos um do outro e escrevemos nossa história Para a maior festa da vida Quem convida é o amor O céu acende luzes e nos faz um favor Sinceridade no olhar Linda canção vai embalar Quero ouvir Gostou muito pra você Ficou lindo, né? Muito chocada Segura minha mão Você terá que me cuidar É teu meu coração Se você for meu par Ninguém gosta de solidão Mas escolhi te esperar Fiz uma oração Para este dia chegar Por fim, queria dizer também Que eu nunca acreditei Que alguém poderia ser destinado ao outro E sim que se tratava apenas de sorte Ou às vezes azar do acaso Mas hoje posso sentir Que eu estava errado E que realmente os nossos destinos Foram traçados Antes mesmo Antes mesmo de nos conhecermos Sempre estarei ao seu lado E prometo que nunca deixarei faltar Pão de queijo em seu café Te amo Segura minha mão Você terá que me cuidar É teu meu coração Se você for meu par Ninguém gosta de solidão Mas escolhi te esperar Fiz uma oração Para este dia chegar Fiz uma oração Para encontrar meu par Para maior festa da vida Quem convida é o amor O céu acende luzes E nos faz um favor Sinceridade no olhar Linda a canção vai embalar Quero embalar Caríssimos doivos Viestes a esta igreja Para que na presença do sacerdote E da comunidade cristã Vossa decisão de contrair matrimônio Seja marcada por Cristo Com este selo Um sinal sagrado Cristo abençoa com generosidade O vosso amor conjugal Já vos tendo consagrado Pelo batismo Vai enriquecer E fortalecer-vos agora Com o sacramento Do matrimônio Para que sejais fiéis Um ao outro Por toda a vida E possais assumir Os deveres Do matrimônio Por isso Glauco e Luana Eu vos pergunto É de livre E espontânea vontade Que vocês decidiram Selar o pacto Desta aliança de amor Sim ou não? Sim Glauco Recebe esta aliança Em sinal do meu amor Em sinal do meu amor E da minha fidelidade Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Luana Recebe esta aliança Em sinal do meu amor Da minha fidelidade Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Após uma vida longa e feliz Alcancem o reino do céu E o convívio dos santos Por Cristo Nosso Senhor Amém Se for preciso Eu pego um barco E remo Por seis meses Como um peixe Pra te ver Então pra inventar O mar Grandiu bastante Que me assuste Que eu desista de você Se for preciso Eu crio Alguma máquina Mais rápida Que a dúvida Mais súbita Que a lágrima Viajo A toda força E num instante De saudade e dor Eu chego pra dizer Que eu vim te ver Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa com você Se for preciso Eu pego um barco E remo por seis meses Como um peixe Pra te ver Então pra inventar O mar Grandiu bastante Que me assuste Que eu desista De você Se for preciso Eu crio Alguma máquina Mais rápida Que a dúvida Mais súbita Que a lágrima Viajo A toda força E num instante De saudade e dor Eu chego pra dizer Que eu vim te ver Aqui é o pai Eu sou muito bravo E assim se pauta O meu querer É agradecer a Deus Parabenizar o casal E dizer pra eles Que sejam Atravéssos para sempre Porque a felicidade É um estado de espírito Nesse momento É um estado de espírito Real Galiloso E obrigado a todos Que seus presentes A tudo aquilo De uma forma tão simples Sinto muito Que meus parentes Estarem aqui No meu coração Mas agradeço a Deus Porque no meio De uma pandemia Obrigado Senhor Muito obrigado A Luana Obrigado Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa com você Se for preciso Eu pego um barco Eu remo por seis meses Como um peixe pra te ver Então pra inventar um mar Grande o bastante Que me assuste Que eu desista De você Se for preciso Eu crio alguma máquina Mais rápida que a dúvida Mais súbita que a lágrima Viajo a toda força E num instante De saudade e dor Eu chego pra dizer Que eu vim te ver